Galeria Terra Arte, um ano de shop tour, um ano de sucesso, direto do artista pra sua casa. Você então que é decorador, nem pense em perder, porque os preços são de arrasar, tá? Tem um grande acervo com variedade de estilos. Olha essa tela aqui como tá bonita. A medida dela é 1 por 1,5, 5 parcelas de 120 reais. A entrada você escolhe a data. Se quiser pagar a vista, tem 10 cento de desconto. Essa também com preço bom, 80 por 1,20. 5 de 40 reais você também escolhe a data da entrada. Tudo isso e muito mais te esperando na Pradik Coutinho. 1340, telefone 3819-1673. Galeria Terra Arte, vem pra cá.